Fala galera, tudo certo? Vambora pra um videozinho de GTA, vamos aqui com essa Scania, vamos ver que a gente faz estrago nessa cidade aqui, ou não vai bater, ou, 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 sai, sai fora véi, isso aí, vamos ver aqui ó, não, polícia não vem, eu atirei ali sem querer nos perdidos galera. Ih véi, é, é, ó, ó, bateu no nosso caminhão véi, olha só que linda, ah galera, que top véi, eita tem polícia lá na frente, foi, 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 passou, ah não tem mais ali, ui, tá o tamanho do avião, cadê? Tá louco, vamos tentar achar algum lugar aí pra, pra gente carregar, pela estrada fora, não, matei, vou aqui nessas estradas aqui, eu acho que não tem polícia né, matei, ah, olé, errei, aqui ó, os caminhoneiros com arma dando tiro nas placas, ah, tu bateu. Ah, não véi, ah, op, 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 ó, o drift, quase hein, opa, Fion, o que que deu? Ah, buzinar, já morreu, coitado, eita, lá vem a viatura, vamos passar por eles bem de borra galera, nem vamos fazer nada, foi sem querer, Seu polícia, aqui, não tem nada pra gente carregar, será? Ah, sai fora véi, aqui ó, isso aqui não vai dar, lá ó, foi, 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 ah, sai fora véi, sai fora, cara chato, Cês vão levar, vão tomar, vai tomar, vai tomar, sai fora, morreu dois já, dá pra engatar ali, será? Acho que não dá hein, sai fora véi, que chato, meu que chato, sai fora seus loucos, nem fiz nada pra vocês véi, vamos marcar aqui tropa, Ah, não, é até helicóptero já, não dá de matar o, ah, daí cês tão de sacanagem véi, só queria trabalhar, cara, ah, não né, cês são chato, porra, caraca, Negócio forte, toma, vamos ver aqui o que que tem pra gente carregar, eita, uma viatura aqui, aqui ó, vai morrer, vai morrer, o cara vem sozinho véi, Sai fora seus loucos, ah, não véi, vocês não, são uns purgantes, vai, 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 vai Scania, ai, 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 essa PRF incomoda né, toma, Eita, eita, será que pega nós aqui na lama, ah, não, pega né, ai, ai, tá, nós, meu, mas tem dois helicópteros galera, Eita, e agora, a Scania passou aí eles, bateram lá já, ô véi, Matei, eu acho, caiu, toma ali, aí ó, fazendo drift, eita, tem mais, tem três helicópteros véi, não, pra que tudo isso cara, ó, fazendo drift, já leva o helicóptero junto, Cê é louco, cara, Nossa, que fuga véi, Não pode parar, não pode parar, ai, 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 senão não tem mais velocidade, tá cara, tá, caiu, caiu, mais um foi, foi, caiu, Eita, nós, nossa senhora, foi tudo, ah, agora deu, acabou, nossa senhora, nossa, eita, será que sobe? Eita, polícia, ai, não, 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 foi, 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 ai que não caiu, a Scania é forte, meu querido, Eita, bateu, foi, foi, não, se a gente conseguir dar fuga disso aqui, galera do céu, ó, vai, agora vamos pra outra pista, Nossa, a polícia já vem batendo em tudo, ó, uita, cê é louco, véi, Ai, agora eu bati, Eita, a PRF tá perdida, véi, Cê é louco, cachorreira, vai que dá, ai, galera, eita, nós, só faltou derrubar esse avião aqui, ó, cai, 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 Será que eles conseguem parar nós? Não sei, hein, não sei, sei que tem muita gente, véi, nossa senhora, acabou a pista, galera, e agora, tropa? Ai, 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 agora eu tô perdido, Ô, cara, Seu purgante, vai, vaza, 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 Ai, 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 ai Ah, tá ficando louco, rapaz Morreu Eita, esse cana braba E agora, galera? Toma Nossa senhora, velho Olha a policial correndo Que que tu tá correndo, doido Olha a PRF, velho Ah, é blindada essa liga Ah, e a PRF é difícil, galera Tamo de boa aqui, vamos levar Olha, toma Ai, tá uma barreira E morreu Toma Toma Caraca, velho Toma Cê é louco, cara Me ajuda aí, velho Bate neles lá E agora? Eita, essa escanea vai pro touro, velho Caraca, galera Cê é louco, ai Tom Caiu Não caiu Matei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, quanta viatura Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, escanea, vai, escanea Hehehe Ele trancou, galera Caraca, galera Vai, caiu Vai, caiu Caiu Ah, galera Caraca, a escanea foi guerreira, velho Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Lembrando, pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Fechou? Valeu Tchau